Maio 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 Criança 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 Quer 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 Qualquer 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 Ainda 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 Quadrinho 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 Importante 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 Ódio 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 Conter 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 Já 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 Maio Maio Criança Criança Quer 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 Qualquer Qualquer Ainda Ainda Quadrinho 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 Importante 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 Ódio Ódio Conter Conter Já 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 Pegue 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 Osso 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 Cidade 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 Lir 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 Maio 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 Meio Azidar 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 Geleia 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 Atrás 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 Taxi 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 Leva 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 Pegue 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 Osso Osso Cidade Cidade Leva LIR MEIO MEIO AZIDAR AZIDAR GELEIA GELEIA ATRÁS ATRÁS TAXI TAXI LEVA LEVA POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE GRADUADO 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 IC 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 ESTUPIDO 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 COMPARECER 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 Universidade 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 Sujeito 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 Corrida 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 Podria 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 Por sorte Por sorte Graduado Graduado IC IC Estúpido Estúpido Comparecer 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 Universidade Universidade Sujeito 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 Corrida 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 Podria 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 A medida A medida Melhores 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 Cola 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 Cedo 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 MORDIDA APESAR VIDA 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 LADO FORA LADO FORA LADO FORA LADO FORA LADO FORA XEDREZ 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 ENTRE 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 MILHAR 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 COLA COLA CEDO CEDO SEGUNDO SEGUNDO MORDIDA 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 APESAR APESAR VIDA 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 LADO FORA LADO FORA LADO FORA XEDREZ 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 ENTRE 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 JUNTES 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 Juntz Juntz Chão 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 Oceano 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 Barato 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 Frequentemente 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 Peça 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 Restejar 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 Momento 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 Momento, momento, legal, 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 trimestre, 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 junte-se, junte-se, chão, oceano, oceano, barato, barato, frequentemente, frequentemente, peça, peça, rastejar, rastejar, momento, momento, legal, legal, trimestre, trimestre, esqueço, 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 rapido, 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 capaz, 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 magnético, 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 Oposto 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 Perdão 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 Conhecer 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 Nava 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 Recharts 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 Espero 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 Esqueço Esqueço Rápido Rápido Capaz 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 Magnético Magnético Oposto Oposto Perdão 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 Conhecer 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 Nava Nava Recharts 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 Porquê? Dinheiro 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 Caminhava 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 Favorito 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 Dedo 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 Pote 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 Compreendo 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 Difícil 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Placa 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 Porquê? Porquê? Dinheiro 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 Caminhava 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 Favorito 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 Dedo 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 Pote 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 Compreendo 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 Difícil 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Placa 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 Respeito 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 Piloto 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 Famoso FEMOSO 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 PAR 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 Machucar 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 Metade 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 Frase 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 Dentro 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 Grau 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 Sétim Sétim Sétimo Sétimo Respeito Respeito Piloto Piloto Famoso Famoso Par Par Machucar 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 Metade Metade Frase 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 Dentro 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 Grau Grau Sétimo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Poema 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 Algum Algum lugar Algo Algum lugar Algo Logo O O Ô Ô Saix 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 Suave 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 Kupa 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 Espaço 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 Solitário 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 Inteligente Inteligente Em breve Em breve Poema Poema Algum lugar Algum lugar Ou Ou Sem Sem Suave Suave Culpa Culpa Espaço Espaço Solitário Solitário Tradicional 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 Qualquer, Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Milagre 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 Mercado 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 Ciência 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 Corrigir 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 privado 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 lobo 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 diferente 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 prática 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 tradicional tradicional qualquer pessoa qualquer pessoa milagre milagre mercado mercado ciência ciência corrigir 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 privado privado lobo 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 Preguiçoso 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 Arrumado 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 Brilhante 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 Vai 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Registro 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 Colheita 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 Estes 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 Estilista 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 Preguiçoso, preguiçoso, arrumado, arrumado, brilhante, brilhante, vai, vai. Pasta de dentes, pasta de dentes, registro, registro, colheita, colheita, estes, estilista, estilista, quadra, quadra, continuar, 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 Outro 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 Muito 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 Permitir 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 Diariamente 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 Dormir 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 Onze 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 Revisão 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 Computador 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 Aventura 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 Continuar 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 Outro Outro Muito 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 Permitir 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 Diariamente Diariamente Dormir 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 Onde Onde Visão Visão Computador Computador Aventura Aventura Bolha 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 Embus 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 Parulhento 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 Seu 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 Até 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 Hábito 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 Movimento 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 Partida 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 Basketball 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 Aceita 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 Bolha Bolha Ambos Ambos Parulhento Parulhento Seu Seu Até Até Hábito Hábito Movimento Movimento Partida 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 Basquetebol Basquetebol Aceita Aceita Academia 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 Abraço 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 Lenço 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 Espalhar 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 Febre 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 Diferença 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 Ate BA Ensolarado. Ensolarado. Perfeito. 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 Ensinar. 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 Academia. Academia. Abraço. Abraço. Lenço. Lenço. Espalhar. Espalhar. Febre. Febre. Diferença. Diferença. Gatinho. Gatinho. Ensolarado. Ensolarado. Perfeito. Perfeito. Ensinar. 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 Poeira Dicionário 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 Lagoa 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 Discurso 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 Mesa 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 Menção Palácio 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 Público 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 Em Lobro Em Lobro Poeira Poeira Dicionário Dicionário Lagoa Lagoa Discurso Discurso Mesa Mesa Ruz Ruz Menção Menção Palácio 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 Público Público Moderno 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 Trazer 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 Espirrar 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 Secum 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 Excitar 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 Durante 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 Quarto 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 Passado 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 Bastante 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 Garagem 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 Moderno Moderno Trazer Trazer Espirrar Espirrar Secum 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 Excitar Excitar Durante Durante Um Você Mas 夏 Aman Garagem Garagem Senhorita 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 Salve 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Isto 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 Negrau 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 Desenho animado 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 Precisar Castelo 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 Nunca 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 Criu 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 Senhorita Senhorita Salve 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Precisar Precisar Castelo Castelo Nunca Nunca Criu 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 Costa 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 Tro 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 O alo Rosa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Troca 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 Que 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 Apreciar 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 Servir 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 Explicar 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 Lágrima Costa Costa Trancar Trancar Rosa Rosa Muito pequeno Muito pequeno Troca Troca Que Que Apreciar Apreciar Servir Servir Explicar Explicar Lágrima Lágrima Guarda-chuva 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 História 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 Tonte 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 Cava 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 Casal 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 Saco 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Fio 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 Assustado 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 Estante 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 Guarda-chuva Guarda-chuva História 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 Tonte 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 Cava Cava Casal 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 Saco 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 Confiar em Confiar em Fio Fio Assustado Ass Unity Assustado Assustado Saco Assustado Pecóts Ocultás Primeiro Primeiro Ignorát 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 Crescer 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 Batata Cenário 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 Sentar 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 Discutir 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 Pacote 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 Ocultar Ocultar Primeiro Primeiro Ignorar Ignorar Crescer Crescer Deixei Deixei Batata 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 Cenário Cenário Cenarium Sentar Sentar Discutir Discutir Ganho 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 Descasca 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 Manter 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 Teatro 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 Fium 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 Por que Por que Por que Por que Coisa É Maioria É Maioria Linha 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 manter teatro teatro filme filme parabéns 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 porquê porquê qualquer coisa qualquer coisa a maioria a maioria linha jovem 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 círculo 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 aranha aranha gosto 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 silencioso Silencioso Acordado 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 Passar 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 Paz Paz Mover 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 Jovem Círculo Círculo Aranha Aranha Gosto Gosto Silencioso Silencioso Acordado 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 Passar Passar Cópia 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 De Cópia Paz 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 Mover mover acima 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 sobre 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 certo 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 dor de estômago 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 geral 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 описa Deitar 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 Expressar 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 Mente 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 Tornar-se 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 Tornar-se. Deve. 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 Acima. Acima. Sobre. Sobre. Certo. Certo. Dor de estômago. Dor de estômago. Geral. Geral. Deitar. Deitar. Expressar. Expressar. Mente. Mente. Tornar-se. Tornar-se. Deve. Deve. Fanha. 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 Falha. Falha. Restaurar. 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 Nervoso. 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 Escolher. 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 Assim De praia De praia De praia Amendoem 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 Introduzir 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 Minguem 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 Cuidado 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 Falha Falha Restaurar Restaurar Nervoso Nervoso Escolher Escolher Assim Assim De praia De praia De praia Amendoem 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 Introduzir Introduzir Ninguem 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 Cuidado 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 Desenhar 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 Mais Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Ilha 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 Chate 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 Ordem 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 País 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Alto Significar 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 Cansado 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 Desenhar Desenhar Mais distante Mais distante Ilha Ilha Chato Chato Ordem Ordem País País Por aí Por aí Alto Alto Significar 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 Cansado 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 Balanço 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 Sombrio 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 Banhar 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 Aluno 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 Língua 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 Perdoar 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 Contra 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Estranho 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 Também. Também. Balanço. Balanço. Sombrio. Sombrio. Banheiro. Banheiro. Aluno. Aluno. Língua. Língua. Perdoar. Perdoar. Contra. Contra. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Estranho. 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 Também. Também. Maravilha. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Somente. 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 Brilho. 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 Escapar. 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 Objetivo. 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 Sexto. 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 Tiro. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Estrangeiro. 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 Maravilha. Maravilha. Do que? Do que? Do que? Somente. Somente. Brilho. Brilho. Escapar. Escapar. Objetivo. Objetivo. Sexto. Sexto. Tiro. Tiro. Com fome. Com fome. Estrangeiro. Estrangeiro. Doce. 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 Baixo. 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 Empresa. 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 Gritar. Gritar. Gritar Gritar Levantar 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 Unha 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 Ambulância 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 Proprio 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 Tal 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 Pensar 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 Doce 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 Baixo Baixo Empresa Empresa Gritar Gritar Levantar Levantar Unha 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 Meio compare Unha Unha An Ambulância 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 Próprio Próprio Tal Tal Pensar Pensar Confortável 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 Grama 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 Esperar 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 Tom 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 Grande 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 Acidente 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 Cronograma 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 Exposição 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 Parede Paredo 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 Solgava 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 Confortável Confortável Grama Grama Esperar Esperar Tor Tor Grande Grande Acidente 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 Cronograma 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 Exposição 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 Paredo Paredo Solgava 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 Pente 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 De qualquer forma 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 Emprestar Sempre Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Lista 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tímido 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 Confundir 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 Sangue 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 Pente 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Sempre Sempre Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Lista 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tímido 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 Confundir Confundir Sangue 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 Terrivel 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 Caverna 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 Passatempo 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 Tamanho 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 Guia 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 Favôr 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 Máquina 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 Calma 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 Venda 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 Causa 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 Terrível 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 Caverna Caverna Passatempo 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 Tamanho Tamanho Guia Guia Favor Favor Máquina Máquina Calma Calma Venda Venda Causa Causa Recusar 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 Coragem 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 Envergonhado 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 Vários 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 Valioso 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 Rico 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 Recioso 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Claramente 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 Recusar Coragem 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 Envergonhado Envergonhado Vários 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 Interessante Interessante Valioso Valioso Rico 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 Recioso 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 Desde há Desde há Desde há Taemin Claramente 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 Tosse 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 Armário de roupa Armário de roupa Morto 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 Vestem 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 Contar 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 Nós 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 Morciaria 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Umite De Umite De Umite De Umite De Umite Contundente 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 Armário de roupa, morto, morto, vestem, vestem, contar, 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 nós. Morciaria, morciaria, de várias, de várias, limite, limite. Contundente, contundente. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Premium. 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 Chinês. 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 Engenheiro. 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 Bravo. 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 Todeline. Cola. 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 Col화. Coluc Nasce. Caravanca. Coloca. Louco 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 Devo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Alguma coisa Alguma coisa Premium Premium Chinês Chinês Engenheiro Engenheiro Bravo Bravo Cola Cola Lançar Lançar Louco Louco Devo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Exceto 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Rocha 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 Ouvid Ouvir 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 Maneira 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Querida 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 Dar Óleo 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 Helicóptero Exceto Exceto Duas Vezes Duas Vezes Rocha 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 Ouvir 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 Maneira 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Helicóptero 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 Selva 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 Friado 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 Globo 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 Colocar Empurrar 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 Cozinha 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 Museu 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Parece? 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 Selva 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 Friado Friado Globo 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 Golpe 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 Empurrar Empurrar Cozinha 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 Parece Vésibol 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 Gravata 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 Pausa 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 Ladra-o 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 Pesado 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 Frustrar 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 Preencher 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 Pessoa 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 Represa Forma 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 Pressa, 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 vésibol, vésibol, gravata. Gravata, pausa, pausa, ladra-o, ladra-o, pesado, pesado, frustrar. Preencher, preencher. Pessoa, pessoa, forma, forma. Pressa, pressa, chateado. 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 Medo. 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 Escalar. 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 Gastar. Gastar. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Trabalho. 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 Boa. boa 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 contagem 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 dor 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 olavo 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 chateado chateado medo medo escalar escalar gastar 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 com um ouro com um ouro trabalho 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 boa 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 contagem contagem dor 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 olavo olavo gr Taco grosseiro 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 me ves Me ver Me ver Me ver Março 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 Casar 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 Retorna 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 Senhor 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 Preferir 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 Dividir 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 Clar 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 Puxar 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 Grosseiro Grosseiro Me ver Me ver Me ver Março Março Casar Casar Puxar Puxar Dividir. Polar. Polar. Puxar. Puxar. Vela. 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 Campo. 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 Através. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Kroa. 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 Útil. 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 Oitavo. 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 Entrar. 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 Desejo. 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 Reparar. 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 Vela. Vela. Campo. Campo. Através. Através. Décima primeira. Décima primeira. Coroa. Coroa. Útil. Útil. Oitavo. 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 Entrar. Entrar. Desejo. Desejo. Reparar. Reparar. Faculdade. 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 Erro. 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 Juntos. 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 Diligente. 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 Martelo. 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 1. Tesouro. 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 Presente. 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 Presente Lago 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 Lidar com Lidar com Lidar com Amarbo 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 Faculdade Faculdade Erro Erro Martelo Martelo Tesouro Tesouro Presente Presente Lago 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 Lidar com Lidar com Lidar com Amarbo Amarbo Greve 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 Delicioso 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 Compartilhar 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 Banho 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 Mau 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 Qual 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 Trabalhos 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 Só 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 Sau Lavandria 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 Lavanderia. Araia. 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 Greve. Greve. Delicioso. Delicioso. Compartilhar. Compartilhar. Banho. Banho. Mau. Mau. Qual. Qual. Trabalhos. Trabalhos. Só. Só. Lavanderia. Lavanderia. Araia. Araia. Consertar. 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 Encontrar. 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 Viagem. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Amigáveis. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Acreditam. Acreditam. Acreditam Acreditam Anjo 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 Classe 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 Vizinho 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 Consertar Consertar Encontrar Encontrar Viagem Viagem Avise Prévio Avise Prévio Amigáveis Amigáveis Além disso Além disso Acreditam Acreditam Anjo Anjo Classe Classe Vizinho Vizinho Encontro 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 Honesto 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 Rapidamente 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 Jornal 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 Aldeia 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 Construir 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 Remédio 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 Varres 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 Tsege Tsege Segue. Segue. Estação. 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 Encontro. Encontro. Honesto. Honesto. Rapidamente. Rapidamente. Jornal. Jornal. Aldeia. Aldeia. Construir. Construir. Remédio. Remédio. Varrer. Varrer. Segue. Segue. Estação. Estação. Dinossauro. 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 Pertencer. 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 Solo. 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 Fornecem. 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 Fornecem Capitão 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 Reclamar 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 Entrada 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Problema 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 Perigoso 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 Dinossauro Dinossauro Pertencer 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 Solo 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 Fornecem Fornecem Capitão 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 Ficar de pé Problema Problema Perigoso Perigoso